O Arnaldo, que trabalho você acha melhor? Eu sei que são tempos diferentes, do Abel ou do Cuca? Eu acho, digamos, pela circunstância, o clube no momento que está, pelo elenco, o trabalho do Cuca talvez o melhor trabalho desse ano. Qual o Abel? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Abel Ferreira, entre Palmeiras e Santos. O Abel recém chegou, teve o surto de Covid, ele mesmo com Covid e tal, eu acho que ainda é um projeto aí que eu acho de um ano e meio mesmo, deveria ser para um técnico estrangeiro. O Cuca, eu acho que ele resgatou, depois de uma passagem estranha pelo São Paulo, que diz ter Cuca pedido para ele pedir para sair do São Paulo, meio estranho, não poder viver essa... Estava doente, né, Arnaldo? É, tinha questão de saúde e tal, e parecia que ele não ia voltar a ser técnico, num curto prazo. Aceitou o Santos nessa bagunça, como nesse desgoverno, o presidente sendo impeachado, briga política, jogador saindo, jogador entrando na justiça. O trabalho do Cuca é excelente no Santos, excelente. É um dos melhores trabalhos dele, eu acho. Então, eu acho que não tem comparação, Tirone, nesse momento. Eu acho que a comparação do Cuca pode ser com a dos outros que estão desde o começo do ano, sabe? Com o Diniz, com o Renato, sabe? Até então com o Odair, que saiu do Fluminense. Acho que aí o trabalho do Cuca está entre os melhores do futebol brasileiro hoje, se não o melhor, pela circunstância, pela questão das limitações do elenco e de todas as coisas que aconteceram com o Santos nessa temporada. Não foram poucas. Uau.